E aí, vamos lá na mão, assim pra ações, sai, que hoje é terça-feira quebrada. E o que vai puxar um rito? Vamos puxar? É assim, é novo, hein? Ah, ah, não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. É que a noite é mais escura perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Eu perdi muito pro rap e perdi vida, perdi tempo e perdi batidas. Mas eu bebi umas batidas, escutando o beat e me jogando nas batidas. Isso era muito legal, mas estar aqui é sensação sensacional. Eu sinto dizer pra esses dois MC que pra ganhar de nós vai ter que ser excepcional. Ei, ei, cê é excepcional. Demorou então, mano, cê me leva a sério. Vai ser contraditório, cê surtou nessa batida. Mas o rap é mais do que batida, é do estéreo. Pô, mas não dá nada. Cê sabe, mano, que agora cê falou até da noite. Cê tá ligado que eu perdi o que eu nunca tive. Por isso que aquilo que eu já tive já foi-se. Já foi-se, mas eu corto o capôice. Tipo a morte, cortando as rimas de suporte. Cê saca que eu dou um salve e você pode dar um pra Batalha da Norte. Que é sua casa, só que aqui o bagulho é diferente. Sabe, né, meu mano? Que rimando, eu vou improvisando. No improvisado aqui é um campo minado. Então chega no sapatinho, não sabe onde tá pisando. Um salve pro sul, pra norte, pra todo lugar que tá no mapa. Enquanto o Breno está perdido porque ele perda o Bussola. E hoje vai perder o centro da calçada. Né, sua piada? Pensa bem na alçada. Você tá de força, mas cê não troga pra o rala. Porque Deus e Zão pra Val rala. Já você é fraco, só o amigo de escada na batalha. Calma, camarada, meu mano. Você não entende que eu te mato, por isso que eu tô na trilha. É legal que você tá na calçada. A calçada tem o beat e nela nós sem guia. Você não entende que agora eu te dou um bônus. Legal que você é estéreo do rádio. Eu sou o rei mistério te batendo com o mono. Mono, demorou isso, meu mano. Tá ligado que agora o que lua já dá show? Você tá parecendo com o nocivo showmão. Você é mono, 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 flow. Marque se foda, cê já tá ligado. Aê, mono, flow, mas cê sabe que agora é pra plateia. Até porque meu mano, meu papo sempre é reto. Ele é mono, flow e eu sou mono ideia. Tudo bem, você é mono ideia. Só que quando o Breno faz a rima, a plateia já se agita. Até porque a gente é mono, é o flow monocromático contra a diamante de Itadenita. Aê, mono, sai mais perfeita. Ela se encaixa com a caixa, então se endireita. Porque sua rima o beat rejeita. Pra você ver que eu rimo e Breno não se racha. Meu filho, isso aí é só cascalho. Tá pensando mesmo o que cê vai passar de fase? A gente tá numa caixinha JBL. Só estoura o subwoofer quando a situação fica grave. Ah, cê perdeu ou não? Vai bater a nave quando cê pensou que cê era Deus. Mas cê troubou que o Prometeu. E hoje cê vai perder. E esse culpado sou eu. Caralho, isso aí já foi, a gente não entendeu. É isso, uma poseada. Com ordem de rimas. Foco na votação e grito em alto pra um só. Barulhos pra quem gostou das rimas. X, Pratos e Breno. Gol! Barulhos pra quem gostou mais das rimas. Do que Lua e Lil V. Gol! Não deu nada, grite em alto e pra um só, família. Espratos e Breno. Gol! Que Lua e Lil V. Gol! Espratos e Breno, se um a zero e tudo que vai. Cês tão vivos, família. Chega lá, tira lá, tira lá, tira lá. Bota a mão, tira lá. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra animar batalha só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sangue! 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 Sinto sua caravana Esse é seu problema, você vai voltar de trote Achou que ia correr como o Paul Walker Mas infelizmente se trombou com esses dois potes Mano, cê é fiote Só porque cê criou um bigode Agora cê tá na calçada da sorte Ele vai ter um encontro com Deus Hoje é um dia que mortal vai encontrar um slam bigode Calma, escuta o beat Você não entendeu, meu mano? Hoje é o dia que cê vai Você é o oposto, nós é o imposto Porque eu aprendi que os opostos se atraem Ta liga, rima que eu faço Agora eu tô trazendo o corpo Pule isso que eu ouço Igual madeira de escola, minha rima é sempre física Ei, com certeza sabe que agora eu já mando aquela rima que dispara Com certeza eu só posso se atrar É por isso que minha mal tá se atraindo com a ta cara Vaca, mas eu tô com o diamante mano Cê não entendeu que agora eu represento free Cê pode vir com todas o seu diamante mano Cê sabe, eu manjo do bank que é o sangue que é a minha cor rubi Sua rima se engana, falou de caravana Cê juntou com a sua mão, mas sabe que eu tô nesse hino Então vou fazer junção de tudo que você juntou É caravana, olha o meu punho E a sua cara vino Ae! 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 Imaginquilo e Nilfim. Valeu, mãe. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imagens, Pratos e Breno. Os caras, próxima fase final já fica aí.